Olha aqui pessoal, uma irmã dessa vocês não tem, ó Fez eu pintar a parede aqui hoje Olha aqui que bonitinho Olha aqui o lugarzinho do café Olha aqui que top, ó gente, ó Não, presta atenção, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Olha aqui, ó O lugarzinho das lives As bonecas aqui, a coleção A mesinha, pendurou tudo